Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vídeozinho extra! Segunda-feira feriado aqui em Vitória, dia de Nossa Senhora da Penha Padroeira do Espírito Santo. Então a gente não vai ter atendimento ao público, mas a gente não vai deixar vocês sem conteúdo, né? Então bora dar um giro de novidades aqui no site. Em primeiro lugar, quero avisar vocês que nas compras de 300 reais você ganha essa mini caneta linda da Molim. Mas antes, nas compras a partir de 100 reais, você ganha um kit com 4 mini espirinhos dessas 4 cores aqui, perfeitas. Nas compras de 200 reais você ganha uma flag, que eu não estou achando por aqui, mas eu vou pegar pra mostrar pra vocês. E 300 reais isso aqui, e é tudo cumulativo, gente! Essa caneta aqui, pelo amor de Deus! Essa canetinha tá aqui escrito I'm Unstoppable, tá vendo? Ela é a coisa mais perfeita, ela é piquetuxa, piquetuxa é igual, menor que a espirinho. E ó, ela é retrátil assim, ela é super gostosa de escrever, tá? Ela é tipo a caneta coração de diamante. E ela é perfeita pra você colocar assim, ó, no Intelligine. Se você tem Intelligine, você tem até pra você e a gente está dando nas compras a partir de 300 reais, gente. Tudo de bom. E esse aqui você ganha nas compras a partir de 200 reais. Sério. Olha isso aqui. Perfeição, né? Então bora pro vídeo. Chegou a reposição dessas canetas flowers aqui da Moulin, e aí super combina com as flags de brinde. Então você pode aproveitar e combinar tudo numa cajadada só, porque não pode falar o ditado completo, porque o YouTube, ele corta nessas palavras pesadas. Não pode falar, mas vocês entenderam o ditado da cajadada, né? Olha só que coisa mais perfeita que fica. Lindo, 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 né? Então, chegou a reposição dessas canetas flowers. Chegou a reposição dessa caneta aqui, que vocês já estão cansados de me ouvir falar dela. A reposição de caneta, a gente até tá deixando a Matte Hop aqui na quitandinha, gente, porque assim, saindo tanto, mas já tá chegando reposição, tá? Eu acho que já tem até algumas cores novas, esgotadas e tal. Mas a gente já pediu reposição na Pentel. Essa aqui é aquela borrachinha High Polymer, que é muito boa, fininha. Olha só, essa borracha aqui é aquela tipo de borracha que dá sempre a sensação de que você tá usando a borracha pela primeira vez, porque ela justamente é fininha, né? E aí, vou fazer meu unicópio aqui. Deixa eu me dar água na boca. Eu gosto muito. Hoje é sexta e o feriado é segunda. A gente trabalha sexta pra sábado, já pra sexta, sábado e domingo. Então, sexta é sempre um dia corrido por aqui pra gente deixar tudo organizadinho pro fim de semana. As mensagens, os e-mails, marketing e tal que a gente faz. Conteúdo pro Instagram, story, não, não, não. E aí... Ai, ó, coloquei aqui a água pra ferver e esqueci de ligar a chaleira. E segundo, sendo feriado, a gente tem que trabalhar pra sexta e sábado, domingo e segunda. Ou seja, vocês podem imaginar como é que o dia está aqui. E não tem. Se eu mostrar a minha galeria do meu celular, é só vídeo, 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 vídeo. Porque eu ainda tenho que editar tudo. Aí eu abri a câmera pra gravar aqui o vídeo do YouTube da Bárbara. Você vai gravar mais vídeos pro YouTube, você tem um monte pra editar ainda. Ah, me deixe. Quero gravar, adoro gravar vídeo pro YouTube. Hoje é segunda-feira, feriado... Hoje é segunda-feira, na sexta. Tá gravando os stories do fim de semana. Isso, agora é de segunda. Feriado da Padroeira, desfeira de sábado. Então é feriado nacional aqui, ó. Tá gravando pro YouTube. Corta vontade de novo. Grava e grava. Preciso de tomar o Unicop pra continuar esse vídeo aqui com vocês. Ah, Gisela, como está o atendimento ao público, Gisela? Gente, pra quem não sabe, o Carol tá com dengue, tadinha. Chikungunya. Aí, Gisela, tá todo mundo vindo aqui dar uma quebrada de galho no atendimento ao público, né? Hoje é tarde, eu falei, não, pode deixar que eu vou. Porque como as meninas têm que programar conteúdo pro final de semana inteira, eu falei, não, pode ficar tranquilo. Que aí eu mudei a minha situação de trabalho aqui pra baixo e tô no atendimento. Isso aqui é o quê? Um monte de brinde. Isso é os brindes que restaram da live, gente. De outras campanadas live. Beleza. E aí a gente fez... Agora a água ferveu. Aí a gente fez um... Uma ação há muito tempo de compra e ganho, né? Compra caderno organizador e ganho refil. E a gente tem ainda refil aqui. Eu tomo só um scoop, tá, gente? Aqui na fórmula fala pra botar dois, mas eu gosto de botar só um, porque pra mim é suficiente. É bom que rende demais. E eu acho que é gostoso dar uma xicrinha, sabe? Tem a medida certinha nas instruções, mas eu... Eu faço assim de olho. Ele já escolheu praticamente instantâneo, mas você não pode falar que é instantâneo. Mas aí se eu só dar uma mexidinha assim, ó. Delícia. Olha só que delícias! Bora pro vídeo. E aí além dessa promoção que eu falei com vocês, na compra de caderno organizador 17x24 da Cícero, você também vai ganhar um refil pautado, limitado a 10 unidades, né? Então a gente só tem 10. Não sei se vamos vender os 10, mas eu acho que é pouco até. Então se você quer garantir, essa promoção é boa. Ó, a gente tem esse caderno organizador lindo no tom pastel, né? Do pastel bloco. Esse aqui também que é maravilhoso. Tem mais... Ai, o craft, gente. Esse craft é lindo, olha só. E na compra dele você ganha, né? O refil. Tem esse aqui também, ó. Lindo. Preto, com dourado, astral, maravilhoso. Esse aqui também é maravilhoso, gente. Olha só. Lindão, né? Esse aqui eu tenho a garrafa térmica deles, que é Cicero Mingio. Olha esse aqui de pássaro, gente. Que coisa mais linda também, não é? E tem o da coleção nova também, que não tá aqui. A gente recebeu reposição da atriz também. E aí recebemos essas borrachinhas Sakura, que são as flores de cerejeira. Fofíssimas. Você pode cortar ela, porque ela é toda igual assim. Isso aqui vem até aqui, né? Então você pode cortar e fazer borrachas menores. Olha a lilás, que linda. Mas a minha preferida não é lilás. Essa é a rosa mesmo, que é a cor da flor de cerejeira. A gente recebeu também esse estojinho. A gente já tinha ele de outras cores aqui na papelaria, mas recebeu agora nesse tonzinho. Eu acho que super combina com o brinduco que estamos dando nesse fim de semana. E com as canetas flowers. E aí você pode usar esse estojinho, gente, tanto pra guardar, assim, materiais escolares, né? Nossas canetinhas do dia a dia. Com o dente, passo dente, fio dental, sabe? E deixar na gavetinha do trabalho, deixar na bolsinha. Porque ele é higiênico, você pode lavar ele fácil, por causa do material dele. E combinar também com os outros organizadores que chegaram nesse mesmo tom. E seguimos também com a promoção de comprou lápis de cor, ganhou gravurinhas da papelaria Unicórnio pra colorir. Gente, eu olho essas figuras e me dá automaticamente vontade de colorir. Eu deixei umas em cima da minha mesa. E eu tenho aquele kit de 25 canetas da Stettler. São essas canetas aqui, né? Só que a minha tem 25 cores. Aí eu peguei e fiquei colorindo, sabe? De forma aleatória. É tão relaxante você se transportar automaticamente pra caixinha do nada. Vocês já ouviram falar nessa expressão? Vocês já ouviram falar nessa expressão caixinha do nada? É quando você se teletransporta pra lugar nenhum. Igual quando eu pratico no Havaiana, né? Quando eu tô lá no meio do mar, remando, tipo assim, pensando em nada. O cérebro totalmente desconectado. Esses desenhos pra mim me teletransportam pra caixinha do nada. E é isso. Esse foi mais um vídeo totalmente aleatório aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do videozinho extra. Como vocês esperem e gostam, que eu sei. Comentem muito aqui embaixo pra eu saber que vale a pena mesmo gravar esses vídeos extras. E é isso, gente. Beijos. E até amanhã. Programação normal. Voltei. Ela me fez montar o vídeo. Gente, se inscreve no canal. A meta é 100 mil. Até quando? Até junho? Quem dera. Não, o que é isso, Divana? A esperança só acaba quando termina. Gostou dessa frase. E com essa, gente, se despede dessa forma, assim, incrível. Gente, deixa eu contar uma verdade pra vocês. A Bárbara. Ela é ótima em várias coisas, mas em ditados populares... Não tem? Tipo, Casa de Ferreiro, Espeto de Pau? Casa de Ferreiro... Me diga com quem andas, eu te direi quem é. Como é que tem uns... Tem uns, cara, muito engraçados. Ela fala assim, mas ela e o Bruno morrem de rir. Toda vez que eu chato... Lógico! Cara, agora eu não vou lembrar. Eu tenho que me concentrar. Outro vídeo eu conto. É tipo isso, assim, sabe? Ah, Casa de Ferreiro. Me diga com quem andas, eu te direi. É meu jeitinho. É meu jeitinho. É meu jeitinho, é isso. Agora sim, beijos e até amanhã.